Bom dia, gente! Vlog magia 8. Nossa, gente, sabe aquele dia que você já acorda cansado? Tá sendo hoje pra mim, e hoje é domingo, então assim, tudo que eu queria era ficar deitada o dia inteiro, vendo filme de Natal e comendo. Que não é muito saudável, mas é real. Porém, de qualquer forma, não vai dar pra fazer isso, porque eu tenho tanta coisa pra fazer, que eu nem sei. Eu acabei de editar o vlog de ontem, dos últimos dias, e tô deixando subir aqui pra vocês. Aí eu preciso postar e tal. Eu preciso treinar hoje, porque faz dois dias que eu não treino. Então assim, hoje é sem desculpas, tô até atrasada, mas é porque esse sábado realmente não deu tempo, eu já sabia que não ia dar, então beleza. Eu treinei todos os outros dias da semana. Mas hoje não tem escapatória. Eu preciso fazer faxina, que assim, tá um chiqueiro aqui, sério. Não vou nem mostrar, porque tá triste. Tá triste. Fiz trocar roupa de cama, banho e tal. E meu pai, acho que combinou de pegar minha avó pra levar ela no shopping e tal, pra passear, pra ver as coisas de Natal, não sei o quê. Então a gente vai em família. Então eu preciso fazer tudo e ainda fazer isso. Que provavelmente vai ser a tarde inteira. Então, na verdade, eu não sei. Não sei o que será de mim, não sei o que que eu vou conseguir fazer. Vou ter que dar um jeito de juntar o treino, acho que com a faxina, porque a noite, não sei que horas que a gente vai voltar do shopping. Não sei. Sei que eu realmente queria dormir e ver filme de Natal. Bom, mas eu vou me organizar aqui, peguei meu planner. Gente, deixa eu dar essa dica, porque faz muito tempo que eu tô com ele e eu ainda não falei pra vocês. Mas assim, ele foi até a dica de uma seguidora, esse planner. Que ele é da Tilibre. É mó bonitinho, é tipo um caderninho, sabe? Óbvio, ele é de duzent... É de duzentos e vinte. Louca. Ele é de dois mil e vinte, então ele ainda não está certo. Tanto que eu, tipo, mudei as datas aqui. Mas ele é super bonitinho. E eu comprei porque ele é bem mais... Ai, meus adelidos. Eu comprei porque ele é bem mais barato do que o da Pay Per View, né? E eu comprei o da Pay Per View também. Só que só começa em dois mil e vinte. Então eu queria um pra usar nesses últimos meses. E... Acabei escolhendo esse por ser mais barato. E ele é super bom, fofo e tal. Então, tô usando ele. Então, eu vou... Organizar meu dia aqui. Ver como que eu vou fazer. Dependendo, amanhã... Alguns compromissos que eu tinha amanhã, na segunda-feira, foram desmarcados. Então talvez eu consiga passar algumas coisas de hoje pra amanhã. Tipo, faxina. Mas eu não queria, de verdade. Porque eu tô... Eu odeio ficar na sujeira, na bagunça, sabe? Mas eu vou me organizar aqui e ver o que eu faço. E vou gravando pra vocês. Eu sei que vocês gostam de ver a organização, mas... Nossa Senhora, que preguiça. Só de olhar e falar, faxina, me dá vontade de voltar pro meu casulo, entendeu? E dormir mais... Oito horas. Tudo bem. Só vamos. Gente, seguinte. Tô até tomando um café número dois aqui, porque eu preciso de um up. Agora são meio de vinte. E aí meus pais falaram que eles querem ir lá pelas duas horas. Pra até pegar minha avó, não sei o que. Vai demorar, sabe? Então... Eu vou começar a adiantar aqui as coisas. Vou fazer o que der pra fazer nesse meio tempo, sabe? Tipo, se eu tenho meia hora, pelo menos, com certeza. Então... Eu vou tentar fazer o que der pra fazer nessa meia hora. Tipo, começar a tirar a roupa de cama. Se der... A de banho eu já tirei. Eu vou ter que pôr pra lavar. Então... O que der pra ir fazendo enquanto isso eu vou fazendo. Tipo, limpando o chão, essas coisas. Coloquei um vídeo aqui pra ver. E... Deixa eu terminar meu café primeiro. Aí eu gosto de ir vendo o vídeo enquanto eu faço faxina. É assim. A gente aproveita o tempo. E é tipo vlog, então eu não preciso ficar olhando, sabe? Adoro. Vlog por causa disso. E aí E aí E aí E aí E aí Será que eu suei na faxina? Gente, eu tinha que fazer uma faxina mais profunda, assim, hoje. Mas é o que eu falei, não vai dar tempo e tô cansada também, não vou fazer isso depois. Então, eu vou tentar colocar, tipo, as pequenas coisas, assim, mais profundas pra fazer durante a semana. Mas, pelo menos, o básico que eu mais precisava eu fiz, que foi, tipo, trocar roupa de cama, banho, limpar o chão, passar pano e tal. Então, pelo menos, tá tudo limpinho, ok. Vou mostrar pra vocês a cama agora. Gente, se eu vou morrer de calor com esse edredom, com certeza. Mas eu deixei porque ficou super natalino, com certeza também. E minha avó falou que vai trazer um Papai Noel pra colocar na cama junto com a mina, então acho que vai ficar bem bonitinho. Por isso que eu fiz vermelho e branco. Meu edredom branco tá lavando, então acabei colocando esse vermelho mesmo. Porque é Natal e eu não sou obrigada a não ter uma cama natalina. Bom, já tomei banho, já tá pronta pra gente sair. Assim, já foi um domingo bem produtivo, porque já acordei, fiz faxina, tomei banho. E agora eu tô pronta pra gente dar uma volta. Coloquei a minha blusa de padre. Essa é a blusa de padre e freira, assim, real. Só que eu amo ela, achei ela linda. Só que também ela tá grande agora pra caramba. Antes ela ficava certa, assim, no punho aqui. E aqui não sobrava tanto tecido, nem aqui, nem aqui, né? Então, ai, não sei. É aquelas coisas que eu não sei mais se dá pra usar, sabe? E aí tá tudo muito grande. Tipo, aqui tá vendo? Tá sobrando muito tecido. O short também eu já mandei apertar, mas eu já acho que tá grande de novo. Porque eu gosto que ele fique aqui, assim. Então, ó, tipo assim. Queria tirar uns dedinhos aqui e aqui também. Porque eu gosto que fica larguinho, mas não tão largo. Eu gostaria que ficasse assim, sabe? Tipo, assim. Não assim. Mas, bom, é isso. O resumo do meu guarda-roupa ultimamente tá esse, entendeu? Ou as coisas estão muito apertadas, que nem o vestido que eu tava ontem, que eu não consegui respirar. Ou tá muito larga. Então, é isso. Servindo tá difícil. Porém, o look em si eu acho super fofo. Eu gosto dessa combinação de alfaiataria e tal. Eu acho bem chiquezinho. Bom pra sair com a família e tal. E aí coloquei a sandalinha branca da Rachuelo. Que eu também acho linda e acho que super combina com o resto do look. Só quero ver se eu consigo prender um pouco mais essa blusa aqui pra não ficar sobrando tanto tecido. E aí coloquei a sandalinha branca da Rachuelo. E aí coloquei a sandalinha branca da Rachuelo. Gente do céu, pensem uma pessoa que é só o pó da rabiola. Eu comentei com vocês que eu já tava cansada desde o ano que eu acordei, né? Já não, acordei assim no pique. E, gente, não sei se vocês acreditam nessas coisas, eu acredito muito. A luz tá em touro ainda por cima. Então, hoje assim, era o dia oficial da preguiça e da fome, sabe? Tipo, de Netflix e pizza. Não foi o caso. Eu saí, acabei saindo cedo. Agora já são umas sete horas também. E acabei de chegar em casa, mas não sei de que eu tomei quase água hoje. Se eu tô morta de tudo louca pra tirar essa roupa, essa maquiagem, colocar uma pijaminha e dar uma descansada. Pra começar amanhã a semana, assim, no pique. Só que nem deu tempo de eu descansar. Sério. A gente foi lá no shopping com a minha avó, né? Foi super gostoso. Tá linda a decoração, vocês viram. Mas assim, a minha avó já tá bem velhinha, sabe? Aí ela não anda mais. Assim, ela anda, mas ela não anda muito, sabe? Então, pra fazer essas coisas a gente tem que ir com a cadeira de roda, etc. Então, é meio que igual ir com uma criança, sabe? Acaba sendo muito mais trabalhoso. Então, assim, uma coisa que normalmente, se fosse só nós, ia demorar tipo uma hora, acaba demorando três, sabe? Isso é que vocês entendem. Quem tem idoso, assim, na família deve se identificar. Então, acaba sendo cansativo. Apesar de ser ótimo, tipo, um privilégio a gente poder ainda ter esses momentos com ela, né? Enfim, agora é só o que eu quero. Tirar essa maquiagem. Vou acender o incenso aqui que eu ainda não acendi hoje. E eu gosto, ainda mais quando eu troco roupa de cama, essas coisas. Dar uma limpada no ambiente. Vou jogar meu tarôzinho que eu gosto também. Eu gosto de jogar antes de começar a semana. Ai, tem um bicho em cima de mim. E aí, eu vou colocar alguma coisa pra assistir. Se tiver alguma novidade, alguma coisa legal, eu conto pra vocês. Gente, isso que eu nem passei maquiagem, tá? Eu passei só aquele fio solar com cor. Que eu ganhei uma amostrinha da Antelios. Até comentar com vocês. Porque me falaram que era novo. E, realmente, ele é diferente do meu. Porque aquele que eu usava era tipo um mousse. Esse não é mousse. Mas ele parece bem uma base mesmo. Mas eu vou deixar um outro dia. Eu gravo usando ele e mostro pra vocês que é melhor. Mas sim, gostei. Mas ele é anti-oleosidade. E não achei que ficou anti-oleosidade. Pelo contrário, eu fiquei bem oleosa. Mas é a vida. E eu sinto isso. Quanto mais coisa eu passo, mais oleosa eu fico. Tipo, se eu ficar com a pele assim, normal, sem nada. Fica bem menos oleosa do que quando eu passo maquiagem. Qualquer maquiagem mesmo. Maquiagem anti-oleosidade. Mas, né, é a vida. Então tá. Tirar essa roupa e colocar um pijaminha limpo também. Amo no dia que eu troco roupa de cama. Já troca tudo e pronto. Bom dia, gente. Desculpa, acabei não finalizando o vlog ontem. Porque, como eu disse pra vocês, eu tava super cansada. Morta. Tipo, zonza de cansaço. E aí eu comecei a ver uma série que, inclusive, foi indicação de uma de vocês. Na verdade, não foi bem uma indicação. Então, a seguidora comentou que eu parecia muito a protagonista da série. Aí eu comecei a assistir pra ver. Pra ver se ela era bonita. Óbvio. E eu acabei amando. Chama Virgin River. É muito fofa. Eu tô, acho que, no quarto episódio. Sei lá. Eu assisti meio que seguido. Porque ele sempre tem um cliffhanger, sabe? Sempre tem um gancho, assim, pro próximo episódio. Aí você fica ansiosa querendo saber, né? Então eu sou dessas. Aí eu acabei assistindo, assim, esses quatro episódios. Ontem fui dormir, sabe? E assim, só parei porque eu tava com muito sono mesmo. Porque eu queria ver mais. Mas então, queria deixar essa dica aí pra vocês. Que é muito boa a série. Se vocês concordam com essa seguidora que eu pareço. A menina. Deixa aí nos comentários. Eu acho que lembra, assim, tipo, pela cor do cabelo. Do olho e tal. Mas acho meio diferente, assim, o formato do rosto e tal. Eu acho ela linda, mas amei, né? A comparação. Vou finalizar o vlog por aqui. Porque amanhã é um novo dia. Quer dizer, hoje é um novo dia. E eu preciso começar a gravar o vlog de hoje. Então, beijos. E até já já. Tchau. Tchau.